Se você é fã de jogos antigos, esse retroconsole aqui pode ser uma opção pra você, porque nesse cartucho aqui nós temos mais de 50 mil jogos e não precisa soprar. Mas se você quiser, pode também. Bora conferir? E aí, entranados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo. E esse retroconsole com a cara do Famicom é um console muito legal que roda mais de 50 mil jogos que está aqui nesse cartucho. Na verdade, esse daqui é um HD e esse console aqui é chamado de Hyperbase FC. É justamente pra não se chamar Famicom e a Nintendo querer cobrar direitos autorais da empresa que fez isso daqui. Então, meu querido, se você achar interessante, se você é fã de jogos antigos, deixa o gostei aí nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E bora conhecer tudo que vem na caixa e tudo que esse console com esse cartucho pode oferecer. E essa daqui é a caixa do retroconsole. Como vocês podem ver, ela não é uma caixa muito pequena. Aqui na frente você já tem uma prévia do que ela oferece, né? Jogos até Playstation 1, PSP. E aqui do lado tem mais algumas informações. Essa caixa vem com várias coisas dentro e chegou em 15 dias corridos sem taxa nenhuma. Olha só a porrada de informação legal que nós temos aqui, hein? Sistema duplo, mais de 80 emuladores, que é o que eles colocam ali no anúncio, aqui tá 70. Suporta você adicionar jogos da sua preferência. Suporta também multiplayer, até porque ele vem com dois controles. Mais de 20 idiomas e o design retro clássico. Até porque o design dele é nesse formato aqui do Famicom, né? Pra quem não tá ligado, o Famicom é o Nintendo lançado no Japão. Depois ele foi trazido para o padrão americano e aí teve uma remodelagem do design dele. E aqui na frente nós temos duas entradas USB. Aqui é um receptor infravermelho, tá? Porque ele tem controle remoto, eu já vou mostrar pra vocês. Aqui na parte traseira nós temos entrada pra cartão de memória, HDMI, porta de rede e a fonte, a entrada pra alimentação. Aqui na parte superior dele, nós temos dois botões, né? Que podem ser apertados aqui, mas até agora não vi utilidade dele. Isso daqui não serve pra absolutamente nada, é só enfeite. E aqui é o espaço onde você vai colocar o cartucho dele. Isso aqui não é cartucho, tá? É o espaço para um HD. Que aqui está. Esse HD aqui é de 500GB e tem 50 mil jogos. Na verdade são 52 mil e pouquinho e eu vou mostrar isso já já pra vocês. Então você só pega, encaixa aqui e está pronto. Depois disso é só ligar. E aqui dentro da caixa também vem dois controles nesse estilo de Play 2. Mas isso daqui você pode escolher se ele é com fio, sem fio e o modelo do controle muda, tá? Eu escolhi esse daqui que é um controle mais genérico, mas como eu disse tem outras opções lá dentro. E é um controle que vem aqui com os gatilhos, já que pode ser utilizado pra algumas situações. E é alimentado por duas pilhas padrão 3A, né? A famosa pilha palito. E aqui, meu amigo, depois que tá ligado, basta ligar aqui na frente e já era. É um controle bem simples nessa parte, mas totalmente funcional. E cada controle desse vem com um receptor pra você ligar ali na frente do videogame e ter a conexão sem fios. E como eu disse pra vocês, ele vem com outros modelos de controle, mas eu escolhi esse de Play 2, né? Esse visual de Play 2, porque eu também posso ligar esse donglezinho ali no PC e vai funcionar de boa. E como os jogos que eu mais curto, mais tenho interesse em jogar aqui, são de Play 1 e de PSP, esse controle vai funcionar perfeitamente pra tudo que eu quero. E aqui dentro da caixa ainda vem o cabo HDMI, a fonte pra alimentação, que é essa daqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Você liga só, ela vem com essa parte aqui onde eu posso ligar e desligar sem precisar arrancar da tomada. Isso aqui é bem bacana. E também vem um controle remoto aqui pra você controlar a parte de TV, porque ela tem dois sistemas aqui. Um é o Emoelec pra gente jogar e o outro é pra você utilizar como se fosse uma TV Box. Até porque o processador dela é de uma TV Box. E a instalação dele aqui é muito simples, rapaziada. Só liguei aqui na tomada, já tá ligado aqui, ó, vou ligar aqui. E aqui é só ligar no HDMI da TV, ó. Tá lá ligado, feito isso, ele já mostra aqui que tá ligadinho. Os controles estão ligados aqui, agora é só ligar o controle e jogar. E como vocês viram, é extremamente fácil fazer a primeira conexão dele. E quando nós ligamos a primeira vez aqui, ele pediu pra fazer o mapeamento dos botões do controle. E aqui nós temos dois controles, eu só precisei fazer o mapeamento de um desses controles. Nada mais é do que você apertar aqui exatamente o botão que ele tá pedindo. Ele fala, ó, qual que vai ser esse botão pra baixo? Você aperta esse daqui e por aí vai. É um mapeamento extremamente fácil, extremamente rápido pra você fazer. E depois disso, tá pronto o seu console. E quando eu falei pra vocês que ele tem mais de 50 mil jogos, é que na real, esse HD de 500GB aqui, ele veio com 53.015 jogos. E de acordo com o vendedor ali no AliExpress, são 53.015 jogos jogáveis. Todos eles são perfeitamente jogáveis e sem jogos repetidos. Isso é muito bom. Cara, e todos que nós pegamos aqui rodaram super bem, rapaziada. E o que mais chama atenção é que com esse sistema que vem, que é o Emuelec, ele já te mostra ali nesse tema, se são jogos pra uma pessoa, pra duas pessoas, ou para até oito pessoas, em alguns casos nós vimos isso daqui. Além de ter ali também a classificação, um pouco da história do jogo, tudo isso você tem de informação só de abrir ali a página do jogo, você já tem essas informações, o que é bacana. Eu mesmo não conheço a maioria desses jogos. Eu fui ter contato com videogame numa história muito mais recente. E eu sei que você, que pode ser um pouquinho mais dessa época, vai olhar, vai falar, caramba, tem esse jogo, tem esse console aí que eu joguei. E é muito legal pra isso. Porque se você vai comprar tudo isso separadamente, é difícil de encontrar em muitos casos. E outra que muita gente já coleciona isso e quer uma fortuna por cada um desses consoles. Como eu disse, são 80 emuladores que ele consegue rodar aqui. Vocês estão vendo passando aí na tela de forma mais acelerada? Porque se eu for falar o nome de cada um deles, é realmente muito difícil, né? Vai ficar um vídeo extremamente longo. Então eu tô mostrando aqui pra vocês o que tem aí. E os mais recentes, os mais pesados, digamos assim, que ele consegue rodar, são Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo DS, Playstation 1 e PSP. Mas não se prenda só isso. Como eu disse, são 80 emuladores com 53 mil jogos. E todos eles que nós pegamos rodaram fluido, rodaram de forma tranquila. E, cara, são dois controles aqui. O grande lance aqui pra nós foi justamente jogar em mais de uma pessoa. Eu e o Jeff passamos um bom tempo aqui jogando vários jogos que eram de luta ou jogos de corrida que eram pra duas pessoas. Muitos jogos nós nem conhecíamos e testamos ali, também nos demos bem. Foi bom pra gastar o tempo. Ou é realmente essa a experiência do negócio. Mas nós mostramos um pouco aqui e todos os que nós testamos a experiência foi boa. Exceto em um jogo ou outro que nós pegamos essa pipocada no áudio. Mas aí eu digo que é por causa da ROM que tá ali, porque teve jogos mais leves que tava pipocando o áudio e teve outros jogos de Play 1 que não tava pipocando. Você entendeu o que eu tô querendo dizer aqui? Jogos de PSP, uns teve essa pipocada, outros começaram normal e depois começava a dar uma engasgada no áudio. E esse console, ele não é só um console pra jogos. Se você quiser, também é possível utilizar ele como se fosse uma TV Box, porque ele vem com o sistema Android. É um Android 7 e como eu disse, ele tem 8 GB de espaço interno pra você instalar aplicativos da Google Play que sejam compatíveis ali com o Android TV. Só que nessa parte nós não tivemos uma experiência muito legal não, porque quando nós colocamos vídeos do YouTube pra rodar, ele começava a dar uma engasgada braba assim. Por ser 2 GB de RAM com esse processador, nós esperávamos que ele conseguisse rodar de forma muito mais fluida do que ele realmente rodou. Então, nessa parte de usar como TV Box, eu nem recomendo, eu só tô citando aqui porque se você quiser comprar e tentar utilizar, pode ser utilizável em alguns casos. Mas nós percebemos uma engasgada muito braba assim pra rodar vídeos em 4K. Mesmo quando nós baixamos a qualidade do vídeo, também ficava dando uma engasgada, dando umas travadinhas. E quando a gente ia utilizar o sistema dele ali, porque ele vem com controle pra isso, eu mostrei pra vocês, ele ficava muito lento, o sistema não é muito fluido. Então você aperta, espera um pouco, aperta de novo, espera mais um pouquinho pra que ele carregue as coisas. Por ter 2 GB de RAM, esse é um problema que eu não esperava ter aqui. E eu sei que você ficou curioso pra saber o preço e eu gosto sempre de falar aqui, rapaziada. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá por volta de 570 reais. Essa versão que eu mostrei pra vocês, com tudo que eu mostrei pra vocês aí, com controle sem fios, com o videogame com 500 GB no HD e esses 53 mil jogos. O preço dele não é dos mais baratos, mas é muito interessante justamente por ter 53 mil jogos sem repetir e todos eles funcionando. Isso aqui é o grande destaque dele. Mas eu sei que muita gente vai falar, Rondi, se eu pegar uma TV Box, colocar um cartão de memória, ou pegar um cartão de memória, um HD e fizer isso, eu vou chegar no mesmo resultado. Sim, eu não posso discordar de você. Se você fizer esse processo, você vai conseguir chegar no resultado igual ou muito parecido. E aí vem o grande lance. Por que comprar esse videogame aqui então? Facilidade, tranquilidade, né? Você compra, já tá tudo prontinho, é só você ligar na tomada e sair utilizando. Esse é o grande lance. Porque se você for comparar sempre assim, ah, se eu fizer o HD, vai sair mais barato? Vai ser melhor? Sim, mas tem gente que não tá afim de fazer o HD, tem gente que não sabe fazer esse HD, e aí pode ser uma opção mais interessante. Sacou? A experiência aqui foi legal, o preço dele não é dos mais baratos, mas já esteve em promoção com preços mais atrativos, e aí pode ser uma opção bem legal. Nós realmente curtimos muito jogar nele, porque é essa experiência de jogos que eu, o Jeff, não conhecíamos, porque não tinha tanto contato na época, e hoje a gente pode conhecer, principalmente por ter esses consoles cheios de jogos antigos. Mas eu quero saber de você aí, o que você achou? Você compraria um desse? Acha que é uma opção legal? Nós achamos diante dessas situações aí. Muito bom pra você ter ali na sua sala de jogos e brincar com seus amigos quando vai na sua casa. E se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu gostei, e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser comprar esse retroconsole, tem o link aqui na descrição do vídeo de loja confiável, beleza? Espero que tenha curtido, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!